olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera quem não for inscrito ainda se inscreva para estar fortalecendo o nosso conteúdo e gratidão a todos que sempre nos acompanham bom pessoal quero estar só mesmo mostrando aqui o lote de frango caipirão são aves que são aqui mesmo para o nosso consumo essas aves estão com 45 dias e é para elas chegar ao ponto de abate de 90 a 120 dias e como vocês podem ver estão todas saudáveis e bem desenvolvida aqui de acordo com o nosso manejo e é um pequeno criaçãozinho pessoal só mesmo para a gente como eu sempre mostro aí no canal de vez em quando a gente cria um pequeno lote aqui para o consumo próprio e eles são criados nesse pequeno galinheiro aqui até chegar ao ponto de abate então não dá para criar muitas aves por se tratar tratar aqui de um pequeno espaço é mais como vocês podem ver as aves estão saudáveis e e muito bem desenvolvido aqui de acordo com o nosso o nosso manejo aqui e como vocês podem ver pessoal tem esse frango aqui pedriche que ele é filho daquele galo que eu sempre coloco vídeo aqui no canal é um galo carijó que não é não é de raça pura mas como vocês podem ver é uma ave já bem melhorada assim de acordo com a aves caipira que tem aqui no sítio então é um pequeno cruzamento já dá uma melhorada na no desenvolvimento da ave então esse cruzamento é sempre importante para estar tendo a aves mais precoce e com desenvolvimento melhor bom pessoal nessa época do ano também tem a questão da temperatura que pode ter problemas com a saúde das aves mas graças a deus aqui por enquanto não tivemos nenhum problema com relação a esquisito e nem outro então por enquanto aqui está tudo dando certo graças a deus nesse lote de frango e era isso queria estar aqui mostrando para vocês é nosso pequeno lote de frango e de acordo com o desenvolvimento aí eu vou atualizando mais vídeo aí no canal e é isso aí meu povo gratidão a todos que deus abençoe cada um de vocês e aí e aí e aí e aí